Pois não, obrigado. Muito boa noite. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, os deputados e senadores se queixam. Dizem que estão perdendo muito espaço nas cotoveladas institucionais aqui na Praça dos Três Poderes. É que o Supremo Tribunal Federal se agigantou e se transformou numa espécie de terceiro turno da legislação. Um projeto é aprovado na Câmara, no Senado e depois, invariavelmente, vai para o Supremo decidir se ele será ou não aplicado. As reclamações dos parlamentares são de que os ministros do Supremo estão, na verdade, legislando. Mas olha, toda a judicialização da política é feita através de ações dos partidos políticos ou de deputados e senadores. É o caso, por exemplo, desta proibição avaquejada. E mais ainda, a reforma da Previdência Social ainda nem passou na Câmara dos Deputados. Está na fase de comissão e já tem ação no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Celso de Mello pediu explicações aos presidentes da Câmara, Senado e da República. Os líderes dizem que, na verdade, é um controle antecipado da Constituição porque ainda nem existe a legislação. O ministro Luiz Fux fez voltar para a Câmara dos Deputados um projeto que já estava aqui. Aquele polêmico das dez medidas de combate à corrupção. O fato é que o poder está mesmo mudando de lado aqui na Esplanada. Ministro do Supremo ficando mais famoso do que muitos senadores por aqui. E é isto que causa a divergência. Mas voltando aqui à ideia, né? Quem leva para o Supremo assuntos daqui do Congresso Nacional é o parlamentar. A situação ainda está nos bastidores. Mas o deputado Silvio Costa, do PT do B do Pernambuco, diz que não há uma judicialização da política, mas uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. Olha, é por isso que se tornou um fato muito importante a aprovação amanhã do ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal. Olha, antes eu posso dizer que ninguém nem prestava muito atenção nestas sabatinas e indicações presidenciais para o Supremo. Agora não, é muito importante. De Brasília, José Maria Trindade para o Jornal da Vida. O Jornal da Vida.